Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo super mega ultra power especial. Bom, finalmente o vídeo vai sair, as crianças estão quietinhas, agora eu vou conseguir filmar. Bom, eu vim aqui hoje pra falar pra vocês sobre os preparativos do aniversário do Bernardo e do Rodrigo, pra contar um pouquinho o tema, como é que foi a escolha e tudo mais. Bom, o tema da festa dos meninos vai ser Madagascar, eu adoro, 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 adoro esse tema, eu acho muito fofo e a gente escolheu assim, meio que aleatório a gente tinha algumas ideias na cabeça, eu tinha pensado em outras coisas, os Toy Story talvez, porque o Bernardo adoro, o primeiro aniversário do Bernardo foi do Nemo, o tema foi o Nemo, e aí a gente tinha pensado em alguma coisa assim, num desenho que ele gostasse, ele gosta bastante do Toy Story, então eu tinha pensado no Toy Story. Mas aí a gente foi até o buffet, a gente viu a decoração, a gente não gostou muito, sabe, sei lá, a gente não gostou muito. Aí a gente foi até lá, ela mostrou os outros modelos e quando a gente viu o Madagascar assim, todo mundo, o Bernardo adorou, a gente bateu o olho, eu amei, aí a gente resolveu escolher. E como é que foi a escolha assim, né, da festa, como é que vai ser? Bom, a gente vai fazer no buffet mesmo, porque a gente vai fazer uma festa pequena pra 30, não, 45 pessoas, a gente vai fazer uma festa relativamente pequena, porque agora a gente não queria fazer nada assim muito enorme, mas a gente não queria deixar passar em branco, né, principalmente o aniversário é dos dois e é o primeiro ano do Rodrigo também, então a gente queria fazer uma coisa bem legal. E eu queria que fosse uma coisa bem original, assim, a única vez que eu vi esse tema do Madagascar foi do filho de uma amiga minha, que foi o primeiro ano dele, nesse mesmo buffet, foi fantástico, gente, maravilhoso, lindo e perfeito. E eu até falei pra ela, falei, amiga, te copiei nessa ideia, muito, muito demais. Bom, aí a gente resolveu escolher o Madagascar, então o tema da festa dele é o Madagascar. Aí as lembrancinhas, então, a gente pensou, 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 foi a primeira do convite. Eu não queria fazer nada assim muito rebuscado, porque muita gente que a gente convidou pro aniversário não mora aqui, então a gente não tinha como ir lá levar o convite, então foi tudo meio que de maneira online. Então a gente pensou numa coisa bem simples, até pra entregar pros amigos aqui, porque aí eu deixei a festa deles, eu confesso, pra última hora. Fui trabalhando, estudando, acabei deixando pro último segundo, assim, e aí, enfim, não consegui fazer tudo, assim, que eu queria fazer, mas tá, assim, praticamente tudo do jeito que eu quero e eu tô super feliz. Bom, deixando eu desbobar, a gente de lado, vamos falar dos convites. O convite dele, eu já tinha visto essa ideia, eu fiz essa ideia no aniversário do Bernardo, ficou super, super bacana, e aí eu resolvi testar pra fazer dessa vez, e eu escolhi a foto, uns amigos da minha prima fizeram a arte pra mim, mandaram, e eu amei. Primeiro a gente escolheu esse envelopezinho vermelho pra colocar, a gente coloca o nome do convidado aqui, esse aqui tá sem nada, mas a gente coloca o nome dele aqui, então a gente escolheu esse envelopezinho vermelho, e o convite é assim, ó, não sei se vai focar, é o tema, né, do Madagascar, aqui tá escrito Bernardo e Rodrigo, é, venha comemorar o nosso aniversário e tem o endereço do buffet, então ficou assim, nessa fotinho aqui, é papel de foto mesmo, né, ela não molha e ela não pega marca de mão nem nada, a gente fez com bordinha assim, então a gente coloca nesses envelopes aqui e entrega pros convidados, eu achei que ficou super simples, mas ao mesmo tempo bem legal, assim, então a gente aprovou a ideia. Bom, aí agora falando das lembrancinhas, bom, eu tinha pensado numa lembrancinha assim, sei lá, alguma coisa original eu queria, mas ao mesmo tempo, é claro que alguém já, provavelmente já teria feito, né. Comecei a pesquisar na internet as ideias e aí surgiu uma ideia assim, eu não tava achando nada, e aí surgiu, eu falei, não, vou fazer kitsinemia pras crianças, são 10 crianças só no aniversário, não terão muitas crianças, então eu falei, não, vou fazer uma coisinha mais legal. Bom, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz as lembrancinhas, mas antes eu quero fazer um agradecimento aqui pra todo mundo saber, assim, é pra Jéssica Godard, amiga, um super beijo pra você, a Jéssica é a mãe da Laurinha, pra quem não sabe, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês. A Jéssica, ela tá começando agora um trabalho com coisas personalizadas pra aniversário e, gente, o trabalho dela é incrível, eu tô apaixonada pelo trabalho dela, fora que ela é uma pessoa sensacional, ela é super doce, um amor, uma ótima mãe e uma ótima amiga também. E eu tava procurando personalizados, eu queria fazer alguma coisa, assim, bem simples de personalizados, eu ia fazer só o adesivo, que eu vou mostrar pra vocês já já, e aí eu tava procurando alguma coisa bem simples. Bom, aí a Jéssica veio falar que ela não procurando ainda alguém pra fazer esses personalizados, eu falei que eu tava procurando e que eu não tinha achado ninguém. Aí ela falou pra mim que ela poderia fazer pra mim, que ela tava começando e tal, aí eu falei, não, tudo bem, vamos fazer. E, gente, ela fez. Ela não só fez o adesivo que eu queria, como ela fez as lembrancinhas dos adultos, né, as caixinhas que eu vou usar pra lembrancinha do adulto, que eu já vou falar já já o que é. E ela fez, gente, um adesivo maravilhoso, umas caixinhas, umas milk box, assim, eu vou mostrar pra vocês porque falar não descreve a beleza de tudo isso. bom, a lembrancinha ficou assim, deixa eu mostrar pra vocês. Bom, ela ficou assim, vai ser um kit cineminha mesmo, aqui, né, o baldinho com todas as coisinhas dentro. Eu vou abrir uma aqui pra vocês pra mostrar o que a gente tem por dentro e eu mostro o adesivo pra vocês. Bom, aqui dentro a criança abre assim e aí tem, olha só, pessoal, essa caixinha. Deixa eu ver se vai focar aí pra vocês verem. Bom, essa caixinha tá escrito Bernardo Rodrigo, aqui do lado urgente, frágil, que foi de um, acho que no Madagascar 1 ou foi 2, que eles foram até uma ilha lá, a ilha de Madagascar, com essa caixinha, eles foram dentro de uma caixa dessa, aí ela fez. Olha que coisa mais linda e delicada. Aqui dentro eu comprei essas gometes, são mini gomas mesmo, da gometes, pequenininha, né, que é um saquinho, eu tava procurando as gomas grandes, eu ia colocar em saquinhos separados, ia amarrar e colocar aqui dentro, mas aí achei as mini assim, achei bem bonitinho e aí resolvi comprar. Então dentro dessa caixinha vai essas balinhas de goma pra criança. Aqui eu resolvi comprar um Guaraná Antarctica com as caçulinhas pequenininhas, olha que graça. Eu sou apaixonada por esse refrigerante, eu acho uma graça, além de tudo é o meu favorito. Bom, aí eu achei também uma mini popcorn dessa da Yoki, né, uma mini pipoca, dessas de micro-ondas. Vocês podem ver que ela é mini mesmo, assim, do tamanho da palma da mão. Tá escrito que é mini bag de 50 gramas, essa aqui é de sabor natural. É pra criança mesmo, olha que graça. Então eu achei essa daqui. Ih, gente, olha isso. Ela me mandou essa Milky Box, olha que graça. Bernardo e Rodrigo aqui também. E dentro dela tem um lacinho. Quando você abre ela, deixa eu abrir aqui pra vocês, bom, quando você abre eu coloquei um tubinho de M&M's, né, um tubinho de M&M's aqui dentro. Então a criança abre e tem uma surpresinha que é o tubinho de M&M's. E aí, tudo isso dentro desse balde de pipoca, tá escrito popcorn aqui, de pipoca, e aí esse adesivo. Gente, olha isso. Olha isso. Tá escrito Bernardo e Rodrigo aqui também, é de todos os personagens do Madagascar, olha que graça. Não sei se vai focar aí pra vocês conseguirem ver. Mas é lindo, é maravilhoso. E é tudo em adesivo mesmo, assim, meio plástico, sabe? Já veio só pra destacar e colar. Ela me mandou esses adesivos e, amiga, eu não tenho palavras pra agradecer. No final do vídeo eu vou deixar todos os contatos da Géia, eu vou deixar aqui embaixo. O estúdio dela chama Godart. E ela tá começando agora e ela é super fofa. Ela tem uma página no Facebook. Eu vou deixar todos os links aqui pra vocês procurarem ela, porque ela é demais. Amiga, muito obrigada. Não tenho nem palavras pra agradecer. Bom, continuando. Essa é a lembrancinha das crianças, então. Que ficou assim, né? Final. Estão todas as coisas dentro. O adesivo aqui, desse lado normal, popcorn. Eu ia fazer com o baldinho todo branco. Mas aí eu não achei aqui pra comprar. E aí quando a gente viu esse, colorido assim, com as pipoquinhas, eu achei super bacana. Então, filha, eu colo o adesivo de um lado e do outro lado fica pipoca mesmo, né? Pra criança comer a pipoquinha e se divertir. Bom, agora a lembrancinha dos adultos. Eu fiquei pensando no que eu poderia dar pros adultos, o que eu poderia fazer. Porque assim, pesquisando na internet, em alguns fóruns, eu descobri que adulto não gosta de ganhar certos tipos de lembrancinhas. E tem algum tipo de lembrancinhas também que são fora da moda e que não rola mais de fazer. Então eu decidi fazer alguma coisa simples, mas que ficasse chique, sabe? Assim, sei lá. Que ficasse simples, mas que ficasse bonitinho, assim. Que ficasse legal, sabe? Então eu resolvi fazer. Olha que graça. Foi a Jack que me mandou também. Tudo que ela mandou pra mim veio nessa caixa aqui, pelo Sedex. Ela mandou pra mim aqui dentro, tudo desmontado. Então, todas as caixas já foram montadas, por isso que os kits estão prontos. Porque o aniversário já é sábado agora, dia 8. Então eu não consegui mostrar pra vocês, assim, antes, né? Mas ela me mandou essa caixa. A gente decidiu, né? A lembrancinha vai ser brigadeiro gourmet. A gente mandou fazer os brigadeiros gourmet pra todos os convidados. No número geral, incluindo as crianças. E aí a gente vai fazer esses brigadeiros. E aqui eu queria alguma coisa pra colocar no brigadeiro. Mas eu queria alguma coisa que fosse original, assim. E eu pedi uma ideia pra Jéssica. E ela, mais uma vez, foi super linda, super fofa. E me mandou também de presente essas caixinhas. Ela mandou assim. Veio os lacinhos aqui. Vou mostrar como é que fica no final. E todas as caixinhas já foram montadas. Estão todas montadinhas aqui dentro. Tem mais uma caixa. São 50 dessas. E ela fez. Porque a outra coisa que ela mandou pra mim também foram esses palitinhos aqui. Assim. Vou mostrar pra vocês. Esses palitinhos. Pra eu colocar no cupcake. Alguma coisa assim. A gente vai fazer cupcake. E aí eu vou colocar esses palitinhos aqui. Com o nome deles. Esse daqui é com o Melman, a Girafa. Daí tem a Zebra. Tem vários. Bom, ela me mandou um saquinho assim, cheio. E a lembrancinha dos adultos, então, vai ficar nessa caixinha. Olha só que graça, gente. Olha que lindo. A gente abre assim. Aqui dentro, ó. Ela tem um suportezinho assim. Esse suporte, ele sai, ó. É pra colocar o brigadeiro encaixadinho lá dentro. Né? A caixinha abre assim. E ela fecha assim. Olha que graça. Aqui ela tá fechada com acetato, né? Pra não ficar o brigadeiro em contato assim, né? Com o ambiente. E aí é o Alex. É um leão. Olha só. Tô apaixonada. E a lembrancinha final, ela fica assim. Quando você coloca o lacinho, ela fica assim. O brigadeirinho lá dentro e o lacinho aqui em cima, marrom. Já que o tema da festa é todo em marrom, verde. Né? Porque tema de selva e tal. Então, é tudo assim. Bom, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as minhas ideias pro aniversário. É tudo bem simples, mas ao mesmo tempo é tudo muito fofo, assim. E eu não tenho palavras de novo pra agradecer a Jéssica. Porque ela fez parte de tudo isso. De todas as suas ideias. E tudo surgiu porque ela me ajudou pra caramba. Me deu essa super ideia e mandou isso de presente pra nós, então. Então, pra quem estiver interessado aí. Estiver querendo fazer a festinha do filho e tal. Procurem a Jéssica. O nome do estúdio dela é Godart. Né? O nome dela é Jéssica Godart. E aí é Godart o nome do estúdio. Eu vou deixar aqui embaixo todas as informações. Eu vou deixar também fotos das lembrancinhas. Tudo com o post completo lá no blog. Visitem lá mamãedemenininhos.com.br Siga a gente no Instagram. Arroba Moma Fernandes. Tá bom? E não se esqueçam também de fazerem compras na Tricai. Vocês sabem, né? Pra quem tá chegando agora. Meu canal tá com uma parceria muito legal com a Tricai. Maior loja infantil do Brasil. E aí todos os meus seguidores têm 10% de desconto. Em todas as compras acima de 150 reais. É só clicar no link aqui embaixo. Usar o cupom de desconto PF10. E boas compras pra vocês. Tá bom? E lembrando também que no dia do aniversário. Vai ser no sábado. Eu prometo que eu vou tentar fazer um vlog nesse dia. Desde a hora que a gente acordar. Até o final da festa. A gente chegando aqui em casa. Porque eu acho que é um momento assim. No aniversário do Bernardo eu não filmei. A gente só tem foto. Então eu acho que vai ser um momento assim. Incrível demais. Assim pra todo mundo. E eu tenho certeza que vocês vão querer participar. E vão querer estar lá comigo. Já que vocês estão comigo aqui sempre. Me acompanhando. Então eu vou tentar fazer um vlog nesse dia. Mostrar os melhores momentos. Vai ter uma fotógrafa lá. Depois eu vou fazer uma seleção de fotos. Aí eu mostro pra vocês lá no blog. Todas as fotos dos momentos assim. Mais legais do aniversário. Vou tentar filmar pra vocês lá também. Tá bom? Lá no buffet eu mostro como é que ficou a decoração. A mesa. E as crianças. Tá bom? Super beijo pra todo mundo. Quem quiser. Se tiver alguma dúvida. Alguma pergunta. Deixem aqui. Ou nas redes sociais. Tá? Que vocês sabem onde me achar. Curtam a fanpage do blog. Acessem o blog. Compartilhem. Dê um like nesse vídeo. Se você gostou pra ajudar na divulgação. E é isso. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.